Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Conforme o título do vídeo, eu vim mostrar pra vocês os brindes, os produtos que a gente ganhou na promoção da Quem Disse Berenice e do Boticário, que eu divulguei aqui no canal pra vocês. Se vocês não sabem do que eu tô falando, vou deixar na descrição os vídeos, o dia que a gente fez a divulgação, e aí eu fui até a loja pra retirar os meus brindes e eu vou estar mostrando pra vocês como é que os brindes vêm pra nós aqui, consumidores, na ponta mesmo, né? Então, fui até a loja lá da Quem Disse Berenice, fui muito bem atendida no Iguatemi, e eu escolhi a opção que tinham, eram três cores de sombra glitter, glitter, tinha na cor dourada, tinha na cor prata e tinha na cor rosa. A minha foi dourada, tá chegando aí as festas de final de ano, então acho que fica muito mais bonito, eu vou aproveitar muito mais. Então, ele veio aqui nessa caixinha da Quem Disse, olha que graça, gente, muito linda, e o nome da cor, ela é a Doura Liter, tá? Porque literalmente ela é um glitter. Então, vem nessa caixinha aqui, super fofa, ó, vem nessa embalagem linda, tá? Não liguem para as minhas unhas, porque tá na hora de fazer, e ela é tipo um dourado, deixa eu só não, eu tirei o lacre, porque eu ia gravar o vídeo pra mostrar pra vocês, daí fica mais fácil pra mim, mas ó, eu ainda não usei, só vim aqui pra mostrar mesmo pra vocês. Não sei se na câmera aparece, mas gente, isso aqui é um dourado, muito lindo. Vou tentar fazer uma maquiagem pra mostrar pra vocês, realmente, valeu muito a pena essa promoção da Quem Disse mesmo. A sombra é linda demais, eu vou aproveitar bastante aí na festa de Natal, na festa de Ano Novo, com certeza, beleza, e ainda tinha 20% de desconto em qualquer maquiagem, daí eu aproveitei pra comprar uma novidade que a gente vai testar no canal juntas, que é essa base aqui, eu testei lá na hora, ela tem uma textura leve, é base aqua hidratante, a base de água, vão testar juntas, mas esse aqui é que foi o brinde, então valeu super a pena. Com 20%, o preço original dessa base aqui, ela era R$59,90 e eu paguei R$47,00, R$47,20 ou R$47,90, alguma coisa assim, e aí depois eu faço uma resenha bem bacana pra mostrar pra vocês, esse foi o primeiro print. E hoje também eu retirei esse aqui do Quasar, que é da promoção do Boticário, tá? Essa aqui do Blitter, da Quem Disse Berenice, não tem mais em estoque, tá? Então, essa aqui não adianta chorar. Agora, essa daqui do Boticário, do novo perfume Quasar, esse aqui ainda tem em estoque, então, vocês podem ainda se cadastrar, vou deixar na descrição aqui o vídeo falando como é que funciona pra se cadastrar na promoção. Então, vem assim, é um perfume de bolso, o cheiro é maravilhoso, tá? Vem o vidrinho pra carregar na necessaire, enfim, gente, hoje eu borrifei aqui, é maravilhoso, vale super a pena. Bom, se você não gosta de perfume masculino, vai lá, te cadastra, dá de presente pro marido, pro pai, pro irmão, pro amigo, enfim, gente, é um super presente, e o cheiro é bem de homem, bem, bem másculo, assim, maravilhoso. E eu não sabia que o Quasar também tem uma linha feminina, sim, eles também tem uma linha feminina, e aí, se tu quisesse comprar o produto, esse lançamento aqui, tá? De R$99,00, ele sairia por R$79,90. Pena que eu não tinha recebido aí no meu salário, porque eu gostei tanto do perfume, que eu, com certeza, eu quero comprar pro meu marido. E daí, o que que eu fiz? Eu cadastrei o meu CPF, o CPF do meu marido, então, esses dois aqui, ele é que vai tá utilizando. E lembrando que, se você ainda não for, não foi retirar, ou não se cadastrou, se cadastra, se for retirar, vai custar R$79,90, o perfume original desse aqui, do Quasar. Então, gente, foram esses os brindes aqui, das últimas duas promoções que eu divulguei no canal, quem disse Berenice e Boticário. Aproveito e convido a todos vocês para se cadastrarem, porque sempre que tem promoção, eu divulgo aqui no canal pra vocês. Compartilha com as amigas, dá um joinha no vídeo pra mim, me incentiva a continuar contando pra vocês os brindes. Quando tá liberado, eu venho, gravo o vídeo e já divulgo de prontidão pra vocês aqui. Então, olha, me incentiva daqui, me incentiva daí e eu mando as novidades pra vocês aí do outro lado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora eu fui, tchau!